Você já mostrou sua casa antes ou só nos seus stories? Eu já mostrei algumas vezes em alguns programas de TV Tem um ano que eu moro aqui e em 10 anos é a primeira vez que eu fico com tanto tempo dentro de casa E aí durante a quarentena eu fiz algumas mudanças Comprei umas mesas, mesa de sinuca, mesa de poke, vou mostrar pra vocês Aqui era um espaço que eu tô, era tudo diferente, não tinha isso aqui e tal E aí na quarentena eu falei, gente, já que eu vou ficar mais tempo dentro de casa Eu vou dar uma repaginada, vou deixar o ambiente mais confortável E só que eu fico mais feliz de estar trancada de casa, né? O que tá em casa tem que ser melhor, né? Você mora no Rio, né? Sim, você mora no Rio, né? Você nasce de criada E me diz uma coisa, tem algum lugar da sua casa, talvez esse que você tenha modificado Onde você tem ficado mais tempo durante a quarentena? Então, mais tempo eu fico no meu quarto, né? Só que no meu quarto ele tá passando por uma reforminha E aí acho que não ficaria tão legal mostrar agora no momento Quando ele ficar pronto eu mostro Mas tem esse lugar novo aí que você botou jogos e tudo mais? Então, aqui a gente tem a mesa de pôquer Olha, que demais! Essa mesa eu dei pro Ronan Meu namorado, meu namorido E aí tem o nome dele Eu não sei como é que vira essa câmera Não tem problema Mandei colocar o nome dele Com o bigodinho A gente tem aqui Essa parede não tinha antes Era totalmente diferente Aí aqui tem uma mesa de sinuca Eu confesso pra vocês Que eu sou uma negação Eu também Eu sou péssima também Só finge Qual a área mais musical aí da sua casa? Onde você compõe, senta, fica mais criativa, talvez? Então, a maioria das vezes que eu consegui compor melhor É na área externa da casa Aqui no segundo andar Aqui tem uma churrasqueira Geralmente é quando eu tô fazendo um churrasco Quando eu tô aqui Nessa área externa É onde eu Não sei Parece que a inspiração vem mais E É essa áreazinha aqui De fora É porque se for a música É música de festa, né? Então, o lugar onde tem mais amigo Aí eu acho que chega mais As ideias pra fazer novas músicas, né? Exatamente Mas e se eu te falar Que na quarentena eu dei uma de Sei lá Eu tô mais um pouco ampla Assim, pra música E eu compus Umas Comissões românticas Tô muito romântica Nessa quarentena Inclusive Eu vou apresentar isso Pro meu público Em breve Esse meu lado mais Pouca do amor Pouca Obrigada por você ter mostrado Um pouquinho dessa casa Pra gente Por ter contado novidades aí Que vem uma pouca Mais romântica Estamos aguardando Quando é que tem coisa nova Pra sair? Em breve a gente Tem que ficar aí Ligado nas redes Do Popline Porque sempre Vocês sempre estão com a gente Eu agradeço Muito por isso Né? É essencial Pro nosso trabalho A nossa parceria Que já tem um tempo Que a gente tá junto Então galera Quem tá assistindo Fica de olho No portal Popline Que em breve Vai ter aí A data de lançamento Dos novos trabalhos Vamos lá 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 Vamos lá